É, meus amigos, a nossa farmada FK não foi à toa, porque exatamente agora faltam 9 minutos pra acabar mais um ciclo aqui no Bloxfruits. E o que esse ciclo vai fazer? Vai acabar o tempo aqui da gente poder pegar o nosso novo item, os Half Shades, que seriam os óculos de coração. Acabei de pegá-los, gastei aí 750 coracones e agora, né, mano, a gente já vai dar aqueles piques, né? Vamos testar aqui o nosso óculos, cara, deixa eu ver isso aqui, ele é o que? Ah, ele é místico, tá, ok, equipar... Era pra estar na minha cara, né? Só não tá dando pra ver por causa da minha skin. Bom, depois eu vou tirar isso daqui, né, obviamente, pra poder mostrar melhor pra vocês, mas fica até o final desse vídeo, porque a gente vai tentar pegar todos os itens hoje, nesse vídeo, e vamos ver no que vai dar isso daqui, né, mano? Vamos ver quanto tempo que a gente demora pra pegar, e se eu vou conseguir pegar todos em menos de 24 horas, né, que é o meu objetivo. Deixa eu falar com o Nerd pra ver o que ele me dá. Ele dá 12,1% a mais de danos em melee e guns, 5% de defesa contra qualquer... Ah, tá, não é um item tão OP, mas já é alguma coisa, tá? A gente tem que ficar feliz porque, além de tudo, é um item que nunca mais vai voltar, tá? É um item o qual vai ficar apenas nesse evento, provavelmente vai ser um item que vai ficar só aí do dia dos namorados e acabou, mano. Acabou, então, ó, aproveita, tá? O Joãozinho tá dando a dica pra vocês, não vai perder essa oportunidade, não vai fazer igual meu amigo Nini, né, Ninícolas, e simplesmente perder a capa de Natal igual ele perdeu. Então, mano, já fica ligado, farma aí, deixa bastante coração farmado, e depois, meu filho, você só presta atenção quando atualizar. Então, você marca aí pra cada uma hora que você puder entrar, você entra, vê, ou se você não conseguir entrar, pergunta no fórum, pergunta pra algum amigo, faz alguma coisa, mas, pelo amor de Deus, não perca esses itens porque eles são muito importantes. Então, agora, meu filho, já vou acelerar o barco porque eu preciso formar mais coração pra eu conseguir mais item. Tchau, cia bicha, que eu não quero você. E agora, acabou de atualizar a nossa loja. E, cara, olha só o que coincidentemente veio. A Cupid Coach, que, tipo, seria a capa do Cupido. E, caramba, eu tô bem ansioso pra testar porque ela é a segunda capa que vai ter, tipo, animação pelo que aparenta ser, né? Porque, basicamente, antes eles adicionaram essa capa aqui, que é essa capa vermelha, que a minha capa tá atrapalhando! A capa que eu uso tá atrapalhando. Não, a gente vai resolver isso. Com certeza a gente vai resolver. Tá, e agora esse aqui é o João sem a máscara, tá? Esse João é meio sem graça. Até porque eu não tinha testado exatamente, tipo, direito o óculos, né? E agora a gente pode ver que nós temos um João... Mano, gente, o óculos não tá no meu olho certinho, tá? Mas a capa que eu tinha falado pra vocês era essa capa aqui, ó. Vocês podem ver que essa era a capa antiga, né? Onde ela teve a movimentação. E, cara, basicamente eles só trocaram a cor, porque é a mesma capa, tá? Tipo, não tem muita coisa, mas, cara, ela eu acho que fica bem mais bonita, tipo, sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Eu acho ela bem, bem, bem bonita mesmo. E agora, o complicado é que a gente só tem, tipo, cadê, 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 cadê meus corações aqui? A gente tem 500, porque, infelizmente, rapaziada, tem um lado ruim em toda essa história. Eu acabei descobrindo que a gente só consegue farmar 1.250 corações de uma vez só. Ou seja, você não consegue farmar infinitamente... Não, na verdade, você consegue farmar infinitamente, entre aspas, né? Porque você, basicamente, você compra o item e, tipo assim, você consegue acumular até 1.250, gasta e consegue pegar de novo. Puxa, minha capa tinha ficado pra trás. Então, a qualquer momento, você simplesmente pode pegar e farmar até 1.250, mas você tem que gastar. Depois disso, você não consegue pegar mais depois de ter passado do 1.250. Eu tava dando uma conversada com o pessoal e eles falaram que isso é uma coisa, tipo assim, que eles fazem por causa de scripts. E, cara, por um lado faz até sentido, tá? Tipo, as pessoas que são scripts, né, mano, ficam boicotando o jogo. Mas, por um lado, é ruim, né? Porque, tipo, eu que, por exemplo, jogo honestamente, farmo aí, pra mim não é nada legal. Então, assim, eu fico triste. Eu fico triste. Bom, deixa eu pelo menos ver aqui o que o nerd vai falar sobre a capa. E tá falando que ela dá 12,5% a mais de dano nas frutas, no ataque de espada. 8% de defesa contra qualquer ataque. Coisa, 400 de energia, 600 de vida. Legal! Um item até interessante. Bem legal mesmo. Acho que eu gostei. Mas, mano, agora eu tô indo lá direto pro terceiro mundo porque eu quero farmar. Porque ainda tem um último item dessa atualização que a gente ainda não pegou. Bom, se não fosse você, que usa script, filho da mãe, eu já poderia ter farmado tudo. Mas, né, por causa disso, eles colocaram esse bloqueio. É a vida. Pelo menos eles não deixaram mil, né? Porque no de confete eles deixaram mil. E aí acabou dando uns BOzinhos. Mas, pelo menos, agora tá fácil. Eu acho que se vir na próxima hora, eu consigo farmar 500 fragmentos em uma hora. Será? É o que a gente vai descobrir. Vambora. É. E bom, rapaziada. O último item finalmente apareceu na loja, que é o Haki, né? Vocês podem ver que eu tô com o Haki de Aquamarine, que é o Haki da última missão que teve. E como eu tenho o objetivo de, basicamente, conquistar tudo aqui no Blocks Fruits, eu vou pegar o último item dessa atualização que falta, que é a Light Pink Aura, né? Que a gente fica rose... Ah, agora tem uma transformação vindo por parte, ó. Ó, pra mim antes acendia tudo de uma vez, ó. Ah, tá, acendeu tudo de uma vez. Mas, ó, agora a gente tá todo rosita, né, mano? A gente tá todo rosa, né? Antes a gente, basicamente, não ficava todo rosita assim. Eu acho que tem um outro que é rosa, mas ele é um rosa mais escuro, tá? Esse daqui é um rosinha mais claro. Então agora, meus amigos, pelo menos a gente tem todos os Hakis aí que tinha pra ter, todas as cores de Haki. Eu acho que os outros eu acabei comprando todos, então eu tenho quase certeza que eu tenho todos os Hakis. Mas, cara, essa era a última coisa que tava faltando aqui pra gente, de fato, ver na atualização, experimentar. E, cara, com o Hakizão rosa, com a capa rosa ali, fica da hora demais, hein? Eu só quero poder... Ó, capa rosa, Hakizão, ó, mano. Ah, fica da hora, fica da hora. Deixa eu só ir ali pro café. Cadê? Café, 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 eu quero café! Quero café! Tá, cheguei aqui. Ah, tá, as cores de Haki, elas ficam aqui embaixo, tá? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Vamos desativar. Porque, que nem eu falei, tem outra cor de... Né, aqui, tudo certo? Todos ativados. E a outra que tem, essa é o Inter Sky aqui, ó. Que ela, ela é bem mais rosa. Vocês podem ver que, tipo, é um rosa bem, bem, bem mais pink. Esse daqui, tipo, seria, acho que, tipo, um rosa bebê, né? Algo, algo mais nesse gênero, né? A gente pode ver aqui agora, ó. É... É... É diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, do lado, o outro vídeo onde eu me transformo, pra gente ter uma comparação, né? Pra ver, tipo, exatamente. Mas é basicamente isso. Esses são todos os itens que você consegue pegar aqui no evento de Valentines, né, mano? É... Tem outras coisas que você pode tentar pegar, tipo, que nem tem as outras coisas aqui agora. A partir de agora, tudo que eu quiser comprar, tipo assim, eu posso sair pegando, tá ligado? Então, por exemplo, é que eu só tenho quatro, quatro corações. Mas eu, por exemplo, poderia pegar ali vários. Essa é a lógica. Eu poderia pegar vários e pegar outras coisas. Já que eu não preciso mais, eu não vou ficar, tipo, nossa senhora, é... Pegando tudo de uma vez só, não, mano. Eu vou... Sei lá, eu vou upar, vou pegar o que eu preciso. Não, tipo, não vou ficar a todo momento pegando como tem que ser pego. Tipo, vou pegar quando eu me sentir necessário. Eu posso deixar farmando e ir pegando aos poucos quando eu achar que eu preciso de algum item. Então, principalmente, esse evento vai ajudar quem é level... Tipo, quem não tem tantas frutas pagas iguais eu tenho, né? Quem tem... Quem é mais free to play vai ter mais vantagem, né? Porque, por exemplo, você pode farmar 490 corações. Que, mano, eu tô farmar muito easy. De verdade mesmo. Se você tiver três amigos no servidor, entra e adiciona todo mundo, tá ligado? Tipo, ô, adiciona aí pra gente poder ganhar o negócio aqui. E, basicamente, você pega ali, tipo, 500, tá ligado? Muito, muito easy. Você consegue, tipo, farmar muita coisa, além de conseguir XP. Mano, esse evento, pra quem é level mais baixo, favorece muito. Agora, pra mim, que já sou level mais alto, que já tenho muita coisa... Sinceramente, não mudou muita coisa pra mim, não. Mas tudo bem, né? Acontece. As coisas... Tão assim que acontece, né, mano? Não tem muito o que fazer, não. Bom, pelo menos agora, né? A gente já... A gente já, basicamente, sabe como é que funciona o evento. Sabe que a gente tem um limite. Não sei se eu vou farmar mais alguma fruta, o que que eu vou fazer. Mas a gente, obviamente, vai continuar firme e forte, sem desistir, ao alto e bom som, ao tendo coragem, né, mano? Eu vou farmar, obviamente, pra poder pegar alguns fragmentos, alguns moneyzinhos. Porque eu não sei se, tipo assim, se quando eu compro money, desaparece. Ou se eu posso ir lá e comprar outras vezes. Porque, por exemplo, o item, toda vez que ele aparece ali na loja, ele fica com aquela carinha ali de sold out, né, mano? Que, tipo assim, como se já tivesse vendido. Aqui, ó. Esse iconezinho aqui, ó. Fica sold out. Agora, eu não sei se, por exemplo, se eu comprar 200 fragmentos aqui, por exemplo, basicamente, vai ficar depois sold out ou se ele refila, né? Porque, tipo, é 200 de money, não vai fazer tanta diferença. Enfim, são teorias, coisas aqui, né, que eu tô pensando. Mas, né, não dá pra gente saber exatamente, né? A gente, tipo, tem que realmente pegar e testar e, mano, obviamente eu vou testar. Mas a gente já sabe que 1250 já é o limite aqui de corações que a gente pode pegar. E, mano, é isso. Vou aproveitar o resto do evento que tem, né? É, confesso que foi um evento assim, né, né, né? Bom, mas pelo menos a gente tem uma capa nova, uns itens novos. Cara, eu fiquei bem legal, mano. Fiquei muito legal! Bom, mas é isso, tropa. Peguem os itens, porque eles são importantes.